Pronto. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um EDV News, o quadro no qual eu trago as principais notícias desse mundo, que é o EDV. Então, vamos lá. Bom, primeiramente eu os aviso aqui uns adentos, né? Aparentemente eu estava querendo que esse vídeo fosse um pouco menor que os outros, porque aparentemente eu falo demais e não é uma coisa que falavam, tá gente? Eu meio que estou pessoalmente percebendo que vídeos com poucas informações que eu posto no canal, eles têm mais de 10 minutos. Eu queria que de fato não fosse assim, que eles fossem um pouco menores. Tanto para que eles não ficassem faduns, quanto para que eles pudessem, assim, realmente ser mais fácil de assistir, porque ficar ouvindo a minha voz, ouvindo, 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 deixa um pouco chato. E também repetido, eu ficar falando sempre as mesmas informações. Então, eu vou tentar ser um pouco mais cinto, para poder o vídeo ficar menor e ser mais assistível, digamos assim. Porém, o que foi que aconteceu essa semana, né? Como você já teve visto alguns vazamentos, outros canais gringos e tal, a NETZ resolveu jogar as cartas na mesa e realmente jogar tudo o que eles iam fazer no jogo. Eu estava reclamando tanto que não ia ter nada no jogo, porque eles realmente pegaram e jogaram, assim, tudo. Praticamente divulgaram tudo o que eles iam botar, fazer no jogo. Se não tinha coisa, gente, agora a NETZ realmente resolveu trabalhar e colocar coisa no jogo. E um aviso é que, se esse vídeo ficar muito grande, no caso, esse áudio aqui que eu estou gravando, eu acho que eu vou partir esse vídeo em duas metades. Esse vai sair, uma parte vai sair na quinta-feira e a outra vai sair, acho que no mesmo horário, no dia seguinte, tá, gente? Então, vamos lá. Primeiramente, o que foi que veio com esse patch note de atualização? A NETZ finalmente decidiu fazer umas melhoriazinhas no jogo, que eu achei que seriam legais. Colocaram uma função agora que você vai lá nas configurações e ativa, e toda vez que acabar uma partida você sai automaticamente da post-match. Colocaram uma função de pausa e de aumentar a velocidade de uma partida de DV, no caso, aquelas partidas que você salva e tal, quando está assistindo. Ainda não colocaram função de retroceder e tal, que eu acho que realmente não colocaram, porque eu acho um pouco mais difícil. Agora a gente vai poder desmantelar um card, um cartão mais de um, de uma vez só. No caso de desmantelar que eu estou falando, a gente vai transformar eles em diamantes, tá? Esse eu achei interessante, eu estou ansioso para ver, né, porque como eu já falei, eu estou gravando esse vídeo aqui quarta-feira. Enfim, eu estou ansioso para ver isso aqui, que é, eles colocaram um novo sistema para você poder, como é que eu posso dizer, trocar de skin mais rápidos. Eu acho que eu jogo, por exemplo, eu jogo League of Legends no próprio menu, antes de selecionar um boneco, você já vai trocando skin ao invés de, assim, trocar de skins ainda vem um processo um pouco complexo, às vezes até desiste e sempre joga partidas com a mesma skin. Achei isso aqui muito interessante. Melhorando a configuração de frases fixas, eu ainda não sei direito o que é isso, eu vou esperar a atualização para ver de fato o que é. Na atualização da próxima semana, a gente já vai ter a volta das skins, porque está tendo a votação. Se você já deve ter percebido, está tendo a votação das skins, na próxima semana, na próxima atualização, nós já vamos voltar. E a gente também vai ter o evento no quarto aniversário, vai começar, vou falar um pouco mais sobre isso já já. Vamos lá, primeiramente. Vazamentos que estava tendo pós anúncio das coisas que iam ouvir no IDV. Pós não, antes das coisas que estavam começando a vazar no IDV. Vazou um áudio de um possível showrun de uma skin para o fotógrafo. Espero que esteja errado, porque o meu fotógrafo não merece mais de skin. Foi divulgado que a próxima skin 11, ela vai ser preguiça. Estou mostrando aí o posto para vocês verem como é que vai ser a skin. Não sei se de fato essa é a skin, porque até agora a gente teve nenhuma informação, só que vai ter a próxima 11. E como as outras vieram quase no final da season, na season passada, se vieram quase no final da season, acho que é bem possível que realmente essa aí seja a skin. E que ela já esteja vindo para o jogo. Eles vão adicionar um novo patch em devê, estou mostrando aí para vocês. Lá no caminho de lâmpadas, para as pessoas que gastam muito dinheiro nesse jogo. E o bate-papo personalizado. Uma coisa assim meio... meio... né, né? Divulgaram que a segunda essência vai ser do aniversário, no caso da China, porque o nosso só acontece em Juno. O deles acontece nesse mês de março. E até aí a gente só tinha um vazamento de que é a skin S e ia ser para a mecânica. No aniversário, a gente teve essa divulgação desse pôster lindo maravilhoso, mostrando que a skin S ia ser para a mecânica. Com isso, a segunda essência ficou para, de fato, ser a skin S da mecânica. A gente tem as skins A do Waping Clown, que eu achei uma skin bem mais ou menos, eu acho que não mudou tanto assim o personagem, eu ainda acho que a skin S dele é a melhor skin que ele tem, ou que vai ter nesse jogo. Mas é uma skin bonitinha e tal. Essa questão do foguete não ter mudado tanto, mas também o tema da skin não muda tanto, né? Porque eu acho que é uma essência de aniversário. E uma skin A, adivinha para quem, gente? Chocadas que veio para ela? A Blood Queen? Eu, porque eu estou chocado. A Blood Queen tinha sido uma hunter, né? Para receber apenas skins B, dessa vez ela tinha essência, eu vou fazer. Uma skin A para ela. Eu não sou homem Blood Queen, mas eu particularmente gostei muito da escolha de cores e tal, esse roxo com preto. Eu gostei muito da skin, né? Mas tem uma amiga minha que é a mamãe que é bem dela, achou a skin feia, horrorosa. Talvez não horrorosa, mas a skin não achou ela tão bonita assim. Enfim. E com isso também a gente teve a divulgação de um pack de skins para o meu maravilhoso vídeo. Gente, vocês não entendem de como eu fiquei feliz quando eu vi essa notícia. Para mim eu achei a skin... Estou mostrando aí o posto para vocês também. Ela está maravilhosa, linda, e ainda vem com um lindo acessório S, que eu queria juntar bastante diamante, porque eu inventei de gastar diamante comprando a skin da Ada. Mas, vamos lá, gente. Ainda tem muito para a essência acabar, eu vou conseguir pegar essa skin S e o acessório. Enfim, muito feliz. A skin do Prisioner vai chegar dia 14 do 4, um pouco depois que a nova essência abrir. Uma coisa assim, antes de acabar isso aqui para eu poder citar, é que como essa essência, ela vai ser uma essência comemorativa do aniversário na China, a questão de lore, evento e algumas recompensas, como por exemplo, um cartão de skin A permanente que vem todo aniversário, vão ser exclusivamente para a China. Também teve a divulgação de uma skin B para o Novelist, como vocês podem estar aí vendo, como recompensa do evento. Eles vão, acho que, creio ou eu, que eles vão dar um jeito de trazer isso para o nosso servidor, mas a maioria das recompensas e as coisas assim mais legais, digamos assim, vai ser apenas para o servidor chinês, porque essa essência é para como é o aniversário de lá. No server global, a gente ainda vai ter o nosso próprio evento de aniversário. Com isso também a gente teve um vazamento de futuras atualizações, que foi divulgada assim do nada, que a gente estava planejando fazer uma skin Runk A pro Nightmare, até que acabou de chegar, não sei se ele merece tanta skin A, a Nayad está um pouquinho mais de tempo, porque ele no jogo não tem skin A, pensei que eles iam fazer para ela antes, mas ok. E uma skin A também pro Pinter, que eu acho que talvez seja porque ele é um pouco querido na China, não sei. Ele só tem uma skin A, mas eu também não vejo que ele mereça tanto assim uma skin A, eu chuto que talvez elas venham na próxima essência, com a skin S de um novo sobrevivente, da nova Hunter não vai ser, porque eu vou falar um pouco mais dela na frente e tal, e vamos ver o que o escarcel que a Nightmare fez com ela, né. Com isso também a gente teve a divulgação de alguns crossovers, mas eu disse que a Nightmare realmente resolveu botar as cartas na mesa, gente, foi muita coisa que foi vazada, da barra divulgada pela própria notícia. Um crossover aí com uma loja aleatória, não sei se... Não estou mostrando... Não sabemos até agora se isso vai ser um crossover que vai vir skins para a China, vai vir emotes, como no crossover com o Oreo, que é a bolacha lá. Não dá para saber ainda direito como é que vai ser esse crossover, mas que vai ser com uma marca. Também foi divulgado naquele Q&A, que possivelmente possa ter uma parte de dois do crossover de Line Friends, que é aquele crossover que vem mais de ursinhos para a tomologista e para o mercenário. E eu fiquei chocado com essa notícia, espero que ela seja verdade, que a Netizy provavelmente vai fazer... Ah, não, provavelmente não. Provavelmente já está demais. Assim foi divulgado que talvez a Netizy vá fazer um crossover com o Dungarompa, gente. Está chocado? Porque eu estou chocado. E sinceramente, gente, eu adoro a franquia de Dungarompa. É simplesmente perfeita. Não existe outra palavra para eu divulgar a franquia do que perfeita. O crossover desse... E o crossover da parte 3 para mim ia ser uma conclusão, uma chave de ouro perfeita. E para mim, particularmente como eu acompanho a franquia de perto, talvez isso seja provável, porque a empresa em si que faz, o autor... Do Dungarompa, eles estão divulgando assim, a empresa está divulgando assim alguns jogos, eles estavam até então divulgando um jogo misterioso, que ia sair um jogo em si que ninguém sabia direito o que é, e o sonho estava teorizando com uma empresa que era a Dungarompa. Então, se eles lançarem a parte 3 para promover também o seu jogo, isso aumenta mais ainda as probabilidades que o crossover realmente seja a parte 3 da Dungarompa. Se isso for verdade, vai ser o primeiro crossover do IDV a ter uma parte 3 e ainda com o Dungarompa, que tem toda essa pescura e tal, por dois ter chegado. Ai, gente, eu espero muito que seja o Dungarompa 3 e que a skin do Switch, para quem viu o Dungarompa, seja do Prisione. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta aí alguma coisa que você possa, eu não tenho entendido para que eu te explique melhor. Eu fico por aqui e um abraço!